Agora a gente está aqui, numa salinha dentro do stand da Acer, descansando um pouquinho e a gente vai falar com o Anderson, que é diretor de marketing, né? Anderson, conta pra gente o que a Acer trouxe de novo esse ano pra cá. Nós procuramos trazer aí as novidades da Acer mundiais. Então a gente tem aqui, pela primeira vez no Brasil, uma série de produtos como o Triton, que é um produto gamer e slim, com uma placa 1080. Um notebook gamer mais poderoso do mundo, que é o Predator 21X, que tem duas placas 1080 em SLI. E também a nossa linha Aspire VX, que é um notebook sucesso de vendas da Acer no segmento gamer no varejo. E agora falando um pouquinho da parte de negócios, o que a Acer pretende focar nesse ano? Olha, nós temos o foco na linha de notebooks. A linha Aspire VX é produzida no Brasil já e é o nosso produto de maior volume, maior sucesso no segmento gamer. E uma parte da nossa estratégia também é a diversificação da linha gamer. Nós temos já uma linha completa de acessórios, com fone de ouvido, mouse, mousepad, mochila, além do monitor gamer, que tem tido um resultado ótimo de vendas, um produto de altíssima qualidade. E aqui no stand hoje, quem vier, o que a gente pode encontrar aqui? Eu acho que uma experiência bem bacana é o lançamento do Destiny 2, que está rodando ali com o notebook Predator, com placa 1080, gráfico de altíssima qualidade, lançamento, primeira vez no Brasil, para PC. Eu acho que é uma ótima oportunidade. E também o nosso Predator Experience, que tenta fazer a imersão dos visitantes dentro do notebook gamer. Então você passa pela placa de vídeo, processador e até o sistema de resfriamento.